Você me olhou Você me olhou E quem me viu Se visse hoje me afetitaria Troquei o bar e pareça a sabedoria Só eu e ela quem diria Se o castanheiro virou um homem de família Se morra, olha só Até você aparecer E do mar virava a carne E se mexasse com seu medo de batom Até você aparecer Do mar E quem diria que do cara Agora perdeu o meu som E quem viviu Se visse hoje me afetitaria Acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Conforme a noite pelo dia Ninguém me viu Se vestir hoje não acreditaria Deixei o bar, glória e a sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Conforme a noite pelo dia Ninguém me viu Se vestir hoje não acreditaria Deixei o bar, glória e a sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Que o cachaceiro virou um homem de família Que o cachaceiro virou um homem de família Chega de música Acabou Que o cachaceiro virou um homem de família